Ouvimos dizer que teriam comercializado ou arrendado a marca do jornal O Imparcial. O que o senhor vai ter que dizer a esse respeito? Olha, se eu lembrar outra vez que eles autorizaram você, fizeram um monte de papagaio dizendo que era ele que tinha que me... eu tinha que autorizar e não sei o que, depois eu vi ele e fez tudo o que... agora é a mesma coisa. Não tô nem sabendo, né? Eu paguei há muito tempo, não vi nem resultado. Chegava até vender a máquina de lá que nem precia pra eles. Sumiram com o contrato, naquele... o Edson que faleceu. Sim, senhora. Quer dizer, o que eles pensam? A senhora era sócia, quando o jornal parou de rodar. Agora eles rasgaram o contrato, sei lá, sumiram com o contrato. Nós inclusive tivemos uma conversa com a senhora, pedindo autorização da senhora, só pra promover o nome como patrona, mas não pra usar o nome como jornal, né? Mas agora que a senhora ouviu dizer, é que teriam comercializado a marca do jornal. A senhora não autorizou, então? Não, nem vieram falar comigo. Isso é maldade como sempre. Essa utilização, então, é falsa. Eu não falei nada. Vamos lá falar com o Cristo, que negócio é isso? Muito bem. E a senhora, como sócia da marca, a senhora tem que ser consultada. Ele gosta, o Cristo mesmo veio falar pra você, não é? Sim, senhora. E o Edson, o filho, falar pra você, confirmar. Exatamente. Foi nem eu que vim, que a senhora era sócia, tinha que ser consultada. Foi eu no último que vim, que vocês vieram me perguntar. Isso mesmo. Agora fazem isso? Que gente é essa? Sim, senhora. Parece que foi o governo com a intenção de promover a imagem do governo. A senhora acha que isso seria correto? A senhora acha que o governo não é nada? A senhora gosta do Fulebr, é uma leitura do Fulebr. Eu não estou recebendo mais nenhuma. Sim, senhora. O site, a senhora está vendo, acompanhando o site? O site, eu estou acompanhando. Gosta do site? Gosta. Gosta do site?